Olá pessoal, bem-vindos aí ao meu canal, tudo de bom pra vocês, feliz natal pra todos, vim mostrar essa capinha, né, essa capinha Flipper, que eu ganhei ontem, muito boazinha, você põe o celular aqui dentro, né, e fecha ela, e ele fica assim, ó, ele fica aqui dentro, e ele fica exatamente assim, então, vim mostrar, né, agora eu tenho um tripézinho, né, que eu tô, o celular tá aí em cima dele já, né, então, eu ganhei também de natal, né, o tripé, tô muito feliz, né, ganhei ontem também, e vou pegar o carregador pra vocês e volto já, só um minutinho.